Olá, meu nome é Carlos Wizard e juntamente com minha esposa Vânia Martins assumimos a missão de vir a Roraima e participar do trabalho de acolhimento das famílias que chegam da Venezuela ao Brasil em busca de acolhimento, melhores condições de vida e acima de tudo uma condição de sobrevivência. Durante os últimos 10 meses nós acolhemos mais de 2 mil pessoas e ajudamos essas pessoas a irem para outros estados do Brasil, em outras cidades onde existe trabalho, condições de estudo e acima de tudo condição da pessoa manter-se com seus próprios recursos. Mas a nossa tarefa aqui não acabou. Na verdade nós temos aqui mais de 10 mil pessoas que precisam de acolhimento e nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos. É por isso que eu venho aqui para fazer um apelo, um convite a cada um dos senhores que são líderes em sua comunidade. O que nós precisamos? Nós precisamos do seu apoio para que outras famílias que estão aqui em Roraima famílias venezuelanas possam ser acolhidas na sua comunidade, na sua cidade, no seu estado. E a Vânia vai compartilhar com vocês agora, brevemente, como é que nós fazemos todo esse trabalho de acolhimento. Nós estamos aqui, como ele falou, já há 10 meses, mas esse programa com a sociedade civil está sendo feito mais ultimamente. Nós temos muitas famílias precisando do apoio nos dois primeiros meses da sua nova estada na nova cidade. Então nós precisamos de alguém que dê uma mão, estenda a mão, dê uma ajuda para eles, para que eles consigam recomeçar a sua vida. Eles deixaram tudo na Venezuela. Eles deixaram familiares, deixaram casa, seu emprego, tiveram que sair de lá por falta de alimento, de medicina, de médicos, de remédios. Então eles precisam da nossa ajuda para recomeçar a sua vida. Eles estão zerados, estão com o bolso vazio, não tem dinheiro, não tem nada. Então nós conseguimos, através das linhas aéreas Azul, Gol, Latam, as passagens aéreas. Agora nós precisamos do acolhimento lá na ponta, nas outras cidades. Então nós temos um programa, comunidade, um patrocinador, alguém paga dois meses de aluguel para eles e a comunidade monta uma casa com móveis usados, mas completa. Casa com fogão, geladeira, mesa, cadeiras, colchões, camas e material de higiene, material de limpeza e também alimento para o primeiro e o segundo mês, para eles terem condições, então, de nesse período achar um trabalho e começar a sua nova vida. Sem esse apoio, sem essa ajuda, eles não têm como recomeçar. Eles não sabem muito bem o idioma, quase nada, então eles vão patinar no começo. Então se eles não tiveram uma casa mobiliada, vai ser muito difícil eles comprarem, mobiliarem, vai levar muito tempo. Então nós precisamos dar esse apoio, coisas usadas, mas que estejam em bom estado. E montar essas casas para eles irem nas mais diversas cidades do Brasil. Dois elementos fundamentais para que esse programa possa funcionar. Primeiro, é necessário que a comunidade local, você como líder, o seu ciclo de influência, seu ciclo de amizade, encontre uma casa modesta com aluguel acessível. Quando eu falo aluguel acessível, significa um aluguel de 300, 400, no limite de 500 reais. Sabe por quê? O imigrante, quando chega, ele vai ganhar um salário mínimo, vai ganhar mil reais por mês. Então ele precisa ter condições de pagar o próprio aluguel e ter o recurso ainda para se manter. Segunda condição fundamental, é preciso que tão logo ele chegue na comunidade e seja acolhido, seja recebido, em seguida, ele seja apoiado para ter uma atividade geradora de renda. Observe que eu não falei um emprego com carteira assinada. Se ele tiver um emprego com carteira assinada, tão melhor. Mas se não for essa condição, pode ser um emprego informal. Pode ser uma atividade que ele venha gerar uma renda para que ele possa ter essa autossuficiência. Então se você tiver essa condição na sua comunidade, de ter um local com aluguel acessível e ao mesmo tempo poder encaminhar esse imigrante para o mercado de trabalho, é tudo o que nós precisamos. Que conforme disse a Vânia, tudo o que eles buscam é uma oportunidade de recomeçar a vida. E, mais uma vez, eu faço um apelo. Você que é um líder comunitário, um líder empresarial, um líder religioso, você tem condições de acolher uma, duas, três famílias, por favor, entre em contato conosco através da nossa central de atendimento por WhatsApp. O telefone é 19-999-55-9050. Vou repetir, hein? Está aí na tela. É o 19-999-55-9050. Eu espero o seu contato. Sabe por quê? O pouco que você fizer para ajudar aquele que não tem nada, vai significar tudo para ele. O nosso muito obrigado. Obrigada. Eu só queria acrescentar. Quando fazemos algo de bom para um dos nossos irmãos, nós estamos fazendo para o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, se puderem estender a mão em favor dos venezuelanos, eles precisam da nossa ajuda. Obrigada. 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 Obrigada.